Oi, gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, eu vou ensinar o passo a passo do ponto chevrão despontado. Esse ponto requer um pouco de prática no tricô e é preciso ter bastante atenção pra não errar durante o passo a passo dos pontinhos de cada carreira. Esse ponto é composto por uma sequência de quatro carreiras e é múltiplo de oito. Eu vou ensinar o ponto pra vocês através de uma amostra, então, eu vou colocar na minha agulha 24 pontos. Que é três vezes o número oito. Vocês podem utilizar esse ponto tanto pra peças de decoração quanto pra peças de vestuário e utilizar qualquer material. Vocês só vão precisar fazer o cálculo dos pontos pra verificar a quantidade de pontos que vocês vão precisar colocar pra fazer a peça de vocês. E pra fazer o cálculo, tem um vídeo que eu ensino aqui no canal. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui no box de informações pra vocês, beleza? Eu já tô com uns 24 pontos na agulha pra tecer essa amostra junto com vocês. E a primeira carreira é composta por uma sequência de um ponto em tricô e três pontos em meia. Então, eu vou começar fazendo um ponto em tricô. E logo na sequência, eu faço três pontos em meia. Um, dois, três. Novamente, um ponto tricô. E três em meia. Um, dois, três pontos em meia. Um tricô. Três meias. Um, dois, três. Então, é só seguir nessa sequência de pontos até finalizar todos os pontos que vocês tiverem na agulha. Um tricô e três meias. Eu finalizei a primeira carreira, que define que esse é o lado direito do ponto. Agora, eu vou virar a minha amostra pro outro lado, que é o lado avesso. E vou iniciar a sequência de pontos da segunda carreira. Nessa segunda carreira, a gente tem que prestar um pouco mais de atenção, porque a sequência do ponto pode parecer bem confusa até a gente pegar o jeito dela. Então, aqui a gente vai tecer um ponto em meia, cinco pontos em tricô. Um, dois, três, quatro, cinco pontos em tricô. Um ponto em meia e um ponto em tricô. De novo, um ponto em meia, cinco pontos em tricô. Um, dois, três, quatro, cinco, um ponto em meia e um ponto em tricô. Mais uma vez, a gente vai fazer um ponto em meia, cinco pontos em tricô. Um, dois, três, quatro, cinco. Depois, a gente faz um ponto em meia e um tricô. Então, conforme vocês puderam observar, a gente foi fazendo uma sequência trabalhada de oito em oito pontos aqui nessa segunda carreira. Que é a sequência múltipla desse ponto chevrão despontado. Agora, a gente vai virar o trabalho, a amostra, pro outro lado e vai trabalhar a terceira carreira pelo lado direito da peça. E nessa carreira, vocês também precisam prestar bastante atenção na sequência do ponto. Aqui, a gente vai trabalhar dois pontos em meia, um, dois, um ponto em tricô. Três pontos em meia, um, dois, três. Um ponto em tricô e um ponto em meia. Então, aqui eu finalizei a sequência de oito pontos, ó. Dois, quatro, seis, oito. Aí, a gente começa de novo. Faz dois pontos em meia, um, dois, um ponto em tricô, três pontos em meia, um, dois, três, um ponto em tricô e um ponto em meia. Fiz mais uma vez a sequência de oito pontos. Então, mais uma vez aqui na amostra, eu vou fazer com vocês. Dois pontos em meia, um ponto em tricô, três pontos em meia, um, dois, três, um ponto em tricô e um ponto em meia. E aqui, eu finalizei a sequência de pontos da terceira carreira. Agora, eu vou virar minha amostra pro outro lado, que é o lado avesso do ponto. E vou dar início à sequência de pontos da quarta e última carreira que compõem a sequência de carreiras desse ponto. Então, nessa carreira, eu começo fazendo dois pontos em tricô. E vocês têm que prestar também bastante atenção na sequência de pontos dessa carreira, ok? Depois de fazer dois pontos em tricô, eu vou fazer um ponto em meia, um ponto em tricô, um ponto em meia e três pontos em tricô. Um, dois, três. E finalizei a sequência de pontos que compõem a quarta carreira, ó. Dois, quatro, seis, oito pontos. Então, a gente começa de novo fazendo dois pontos em tricô. Um ponto em meia. Um ponto em meia. Um ponto em meia. E três pontos em tricô. Um, dois, três. De novo. Dois tricôs. Um meia. Um tricô. Um meia. E três tricôs. E finalizei a quarta carreira que compõe esse ponto. Agora, é só seguir tecendo, repetindo a sequência dessas quatro carreiras, até atingir o comprimento que vocês precisam pra peça que vocês quiserem tecer. Eu vou tecer mais algumas vezes a repetição dessas quatro carreiras e retorno pra mostrar melhor pra vocês como vai ficando o resultado do ponto. Eu segui tecendo mais algumas vezes a repetição das oito carreiras do ponto e agora vocês conseguem visualizar melhor como ficou o resultado. Esse é o lado direito do ponto, que é identificado pelas carreiras ímpares. E esse é o lado avesso do ponto, que é identificado pelas carreiras pares. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e que vocês tenham gostado de aprender o passo a passo desse ponto. Quem gostou, lembra de dar um like aqui no vídeo, de comentar aqui embaixo pra me dizer o que vocês acharam e também de compartilhar nas redes sociais pra que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Obrigada por assistirem o vídeo até aqui, um beijo enorme pra vocês e a gente se vê na próxima aula. Tchauzinho!